Oito no Divulgações Oito no Divulga 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 A maquejada começou, começou de mantendo Já tá tudo preparado, cerveja, uísque e gelo Depois da meia-noite, já tá todo mundo bem Tecladista, puxa o rolo e sopa a mesa e do piseiro Ai, ai, ai Segre essa show e o Japão Ao vivo Ao vivo é mais gostoso, velho Tá ligado, né? Vem, vem Ipô, Ipô Ipô, hominho Tô sustento Vai começar, mas é assim Já tá todo mundo bem Já tá todo mundo doido Começou de mantendo E depois da meia-noite Já tá todo mundo bem Ai, ai Vamos for, hominho Vamos for, hominho Amo E a minha gostosa, depois que se envolveu, é se envolvendo E calma, calma, vai-te, vai, elástico no ponto Calma, 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 vai, elástico no botão Calma, 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 vai-te, vai, elástico no botão Bota, bota quando eu pedi Mas tira quando eu mandar Com calma de fagã Relaxa como santa Bota, bota quando eu pedi Mas tira quando eu mandar Levei de boné pra frente De pistola assim Fica todas as alinhentas Bota, 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 bota Na treta só vai dar eu E a minha gostosa Tô esqueci de envolver Desenvolver toda a hora da venda Calma de fagã Relaxa como santa Bota, bota quando eu pedi Mas tira quando eu mandar Calma de fagã Relaxa como santa Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma de fagã Relaxa como santa Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Nunca sois Ao vivo É pra bater na parede Se a graça é show em japa Ao vivo O som de divulgações Oito é tudo da Hilux Ela movimenta no beat Do tuts, tuts Vidro embaçando ela Roçando na vivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando O pau torando O pau torando O pau torando E dentro da Hilux Ela movimenta no beat Do tuts, tuts Vidro embaçando E eu pegando ela O pau torando E dentro da Hilux Ela movimenta no beat Do tuts, tuts Vidro embaçando ela Roçando na fi Ui, ai, 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 ai E eu pegando ela O pau torando O pau torando E dentro da Hilux Vidro embaçando ela Roçando na vivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando O pau torando Perdiu gravações Já pinha mais teclas Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final, só queria chamar sua atenção Não peço sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis dizer adeus, querendo ficar Não sei que se foi, é não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu quis dizer adeus, querendo ficar Você que se foi, é não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Alex Paredão Galera de Munaí Mídia marcando presença Se a graça achando o Japão vivo O Itaú Divulgações Alô Maranhão, tamo chegando, hein? O Itaú Divulgações Eu moro em Nova Iorque Sem o nosso que vim trabalhar Eu não sei falar inglês Eu sou português e ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz Vamos pôr bis Vamos pôr bis Vamos pôr bis É novo amor Ela diz Vamos pôr bis Vamos pôr bis É novo amor Eu moro em Nova Iorque Sem o nosso que vida é balhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Ela deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz Pós-mobis, pós-mobis, melhor do amor 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 Pós-mobis, pós-mobis, melhor do amor Pós-mobis, pós-mobis, melhor do amor Eu suspeito Mas se o erro for errado É essa que faz tudo direito Mas um detalhe nos campos do seu olho Ela se esmou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Você já foi de mazer Nos meus contatos Com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Eu desceu grande intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Se eu dar uma mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Vou falar o quê? Apenas teclas Eita, porra, santo Faredão do Jailto André Salles Segue essa chorinha Já falo que vou Todo mundo falou Que o nosso amor Era prazo demais E não era capaz Oitão de invocações E não que é nosso bem Eu me identifiquei E por nós eu joguei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Mas eu não ouvi ninguém Mas eu não ouvi ninguém E não quer o nosso bem Eu me identifiquei E por nós eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Que é o meu hotel No fim de cá Eita, vozão Capinha nas teclas, hein? Eita, vozão